As aves, os pássaros, só carecem de um lugarzinho protegido para viver, mas nem isso conseguimos dar a eles. Aqui é uma área ambiental, as margens da lagoa de Paramirim, isso mesmo. E o que o pessoal faz é isso, desmata tudo e depois vem com fogo e o restinho de árvores, elas estão brigando por um espaço, é uma pena. Logo, logo, o machado, a motosserra vão chegar ali também e vão levar tudo. E as aves aí perderão seu espaço. O homem acabando com tudo. No final sobrará dinheiro, mas dinheiro não comprará vida, não comprará felicidade, não comprará beleza. Então vamos cuidar, vamos proteger. Nossa lagoa é linda, mas judiada por nós, seres humanos, gananciosos, gananciosos. Orgulhosos e orgulhosos. Vamos proteger, porque tudo está se acabando. E aí, mas também. Obrigada. E aí, então.